Para nós um motivo de orgulho absurdo, eu brincava agora há pouco nas redes sociais que esse é o 29º pedaço de um sonho gigantesco que os quatro sócios têm e a gente tem o maior orgulho de ter mais colaboradores, mais gente sonhando igual a gente, crescendo com a gente e torcendo para que esse sucesso seja ainda maior. Então a gente só tem a comemorar, estamos muito felizes, 29ª, orgulhosamente. O compromisso nosso diário, no dia em que nós acordamos todos os dias, é de levar o que há de melhor no mercado fitness, no mercado saudável para os nossos clientes. Então nós vamos encontrar aqui mais de 3.200 produtos, desde a parte de suplementação alimentar, passando pela alimentação saudável, indo até os produtos agranel, que são os produtos naturais. Então o que há de melhor no mercado, com preço justo, com o melhor preço da cidade, ele vai encontrar aqui na Fitland em Boa Vista. Tchau! 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 Tchau!